Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, beijos e abraços De quem lhe adora Desobedecer das ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Não nasceu e meio pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Pois nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita Eu gosto da partida Embora a família dela ainda me trate com todo carinho Quando eu passo ali por perto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu ando não mora mais lá Quando eu for agora vou por outro campo Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu ando não mora mais lá A mulher que eu ando não mora mais lá Só se singer num marco Um descubro fica com todo carinho Um букetro que ela falou Amém.